Vamos lá, ainda nas tomadas de decisão IF, nós temos algumas outras comparações aqui que podem ser feitas. Por exemplo, eu verifiquei aqui se o meu inteiro, vamos fazer uma verificação do número, se o meu inteiro for menor do que 8, ou, vamos supor que eu preciso de duas verificações, o meu inteiro 2, ele for maior do que 4. Só que se eu deixar essa tomada de decisão dessa forma, ele gera erro. Então, quando eu quero colocar uma condição, eu tenho duas condições, na verdade, uma condição I e uma condição O. Vou explicar as duas. Quando eu quero colocar uma condição I, eu coloco duas vezes aqui o I comercial, esse símbolo de I comercial. Nesse caso, essas duas condições têm que ser verdadeiras para que essa tomada de decisão funcione. Como assim? Então, vamos lá. Se o meu inteiro for menor do que 8, ele é 8, ele não é menor que 8. Então, eu vou colocar aqui, é menor do que 9. Beleza. Ou poderia colocar menor ou igual. Menor ou igual a 8, ele vai ser, então, verdadeiro. Então, essa condição é verdadeira. E inteiro 2 é maior do que 4? Essa condição é falsa, porque inteiro 2 é 4. Então, eu vou colocar um igual aqui também para que ela fique verdadeira. Se essas duas condições, elas forem verdadeiras, aí ele aceita e me mostra o que tem dentro dele. Se apenas uma delas for falsa, ele cai aqui no else. Vamos testar isso aqui, ó. Ctrl S. Vamos aqui para o nosso projeto. E eu vou mandar ele executar. Vamos aqui novamente. Deixe ele carregar. Aqui ele mostrou aquela anterior, né? Aqui os números possuem o mesmo valor que eu tinha criado anteriormente. Na verdade, eu vou ter que trocar isso aqui. Os valores. Aqui seria o número inteiro. É menor. Ou igual a 8. E aqui eu vou colocar só o seguinte. A condição não foi feita. Ok. Então, aqui se ele mostrar isso aqui, é porque a condição deu certo. Realmente ele caiu aqui no if, porque o número inteiro é menor ou igual a 8. Ele é igual a 8. E o número inteiro 2 é maior ou igual a 4. Ele é igual a 4. Então, a condição vai ter que funcionar. Vamos lá novamente. Deixe eu parar e divulgar novamente ele aqui. É um pouco ruim toda hora ficar voltando, vindo aqui e tudo. Mas é porque eu tenho que, a todo momento, estar alterando o script para vocês conseguirem entender. Então, o que aconteceu aqui? Ele me mostrou que o número inteiro é menor ou igual a 8. Então, realmente, vou até limpar aqui. Ele caiu na condição correta. Se eu tirar esse igual aqui, o meu inteiro 2 não é maior que 4. Ele é igual a 4. Vamos rodar novamente. Ctrl S. Vou rodar novamente dessa forma. Com aquela condição ali, uma delas não feita. Então, uma daquelas condições ali não está satisfatória, que é essa segunda. Quando eu utilizo o i, todas as duas condições têm que ser satisfatórias. Se uma delas não for, ele tem que cair no else. Então, ele tem que mostrar para mim que a condição não foi feita. Vamos verificar aqui. Deixe ele rodar. Não rodou. Ele tem que mostrar que a condição não foi feita. Perfeito. Agora, vai ter casos que eu possa querer que apenas uma dessas condições sejam verdadeiras. Para que o meu if seja verdadeiro. Para que ele caia aqui dentro da primeira condição. Então, para isso, em vez de utilizar o i comercial, que é, que significa i inteiro menor ou igual a 8. O i inteiro maior que 2. As duas condições aqui têm que ser verdadeiras para que ele funcione. Eu utilizo o ou. O ou, ele é utilizado aqui pelo pipe. Que é essa barra em pé. Para você colocar, ela fica do lado, geralmente, da tecla Z. Tá joia? Então, você pode inserir ela aí duas vezes. São dois pipes ali. Então, aqui, fica sendo o seguinte. Se inteiro for menor ou igual a 8. Ou, inteiro 2 maior que 4. Qualquer uma dessas. Se uma dessas for satisfatória, ele já mostra esse valor. Uma delas é, né? A primeira. Porque o meu inteiro é menor ou igual a 8. Vamos executar aqui, ó. Para poder ver se ele realmente vai me mostrar a primeira mensagem. E não mais essa. A condição não foi feita. Porque agora, ela foi. Então, ele mostrou. O número inteiro é menor ou igual a 8. Ele caiu realmente nessa condição. Por quê? Porque esses dois pipes é um ou, né? Então, se essa primeira condição, ou a segunda, ou a terceira, ou quantas eu tiver. Não fico limitado a somente duas. Se qualquer uma delas forem verdadeira, ele cai aqui. Agora, se nenhuma delas for verdadeira, é claro que ele vai para o else.